Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, olha quem chegou aqui. Tudo bem, Joyce? Tudo bom? Bom dia, Márcia. Tudo bem? Tudo bem. Qual é a novidade que a gente está recebendo hoje da Oi para a região? A Oi tem uma oferta especial para o DDD 97, para a nossa região. Eu vou explicar direitinho e eu tenho certeza que o pessoal que está aí nos assistindo vem correndo virar um cliente Oi, porque tem muita internet e minutos para falar por um precinho camarada. É só comprar um Oi chip, fazer uma recarga de R$14,00 e já leva 450 minutos para falar com qualquer operadora do Brasil, mais 2,5 GB de internet, por 30 dias no celular, tudo isso por uma única recarga de R$14,00. Espera aí, espera aí, espera aí. Quantos reais? R$14,00. Boa, Joyce. Só R$14,00? Mas isso é bom, hein? É sensacional, Márcia. Mas não acaba por aí. Sabe por quê? O Oi Livre, o cliente pode gravar minutos por internet e internet por minutos, quantas vezes quiser, muito fácil, com o aplicativo Minha Oi no próprio celular. E Joyce, vai mostrar para a gente como é que faz, né? Sim, eu tenho aqui meu celular, meu aplicativo. Eu tenho aqui uma quantidade de minutos e internet. Faça a conversão. Troquei aqui minha internet por minutos, R$1.139,00. Se eu quiser fazer a conversão novamente, confirmo, não pago pelo serviço, totalmente gratuito, exclusivo para cliente Oi. Quer dizer que se eu tiver um chip da Oi, eu posso ter todas essas vantagens? Tudo isso. E me diz aqui, Joyce, fala aqui comigo baixinho, como é que acontece o segredo? Onde é que a gente compra esse chip da Oi, Joyce? Tudo que é lugar, banca de jornal, padaria, loja de conveniência, loja de varejo em todos os shoppings da cidade. Que show! Obrigada, Joyce. Muito obrigada. Quando é que tu vim de novo? Sexta-feira eu tô de volta. Sexta-feira eu tô aqui trazendo de novo mais dicas da Oi? Com certeza. Tá ótimo. Obrigada, Joyce. E você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. A Ed tá sem microfone. Ah, Ed tá de microfone. Vem cá, Ed. Vai pra lá, isso. Que horas são agora? Me dá o horário. Me dá o horário. Me dá o horário. Ed, tu vai fazer a comida agora, sim, Ed. Não? Não, eu vou daqui a pouquinho, Márcia. Tu vai daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho que nós vamos preparar essa super receita pra vocês, viu? Que é uma panqueca super nutritiva com aveia também. E eu sei que vocês vão gostar muito. Agora me diz uma coisa, o molho de tomate tu já tá vendendo lá no Empório? Ainda não, Márcia. Só sobre encomenda. Se você encomendar, a gente faz, viu? Se encomendar, tu entrega quanto tempo? No mesmo dia. No mesmo dia? E fora as outras tantas encomendas que tem, né? Isso mesmo. Lembrando que ela vai se organizar aqui pra gente fazer essa receita daqui a pouquinho. E tem também o agora premiado de hoje, que a gente sempre inventa um jeito de dar premiação pra você. Além da receita super saudável, você pode ganhar dois vale-almoço lá no Ed Sabor Natural, né, Ed? Isso mesmo. Então fique ligadinho que é daqui a pouquinho. É já, já. Não sai daí, não. Enquanto isso, a gente vai trazendo informações pra você que tem do outro lado, porque o crime não tá acontecendo só nas vias terrestres. Não. Os assaltos também chegaram nos rios da Amazônia. Os famosos piratas deixam donos e passageiros de embarcações cada vez mais assustados. E a gente confere agora. Roda pra mim. Tudo o que precisa para navegar nos rios da Amazônia. Mas os equipamentos modernos não ajudam a evitar os ataques de piratas. Em 20 anos de experiência, ele nunca se sentiu tão inseguro. Mais à noite. À noite, atenção total. Ele viu de perto um barco ser assaltado. E a gente passando pelo lado sem poder fazer nada. A não ser avisar as autoridades mais próximas que estava acontecendo um assalto a bordo do navio. Foi preciso contratar segurança armada. O que também fez o seu Osias, depois de ser assaltado no Estreito de Breves, entre Amazonas e Pará. Levaram os objetos. Celular, relógio, dinheiro. E o que eles foram encontrando dos passageiros que poderiam levar, ele levava. Foram duas horas e meia em poder dos piratas. E sem comunicação. Nós navegamos 14 horas sem comunicação. O último contato que a gente tem de comunicação é Breves e depois grupar. Os ataques dos chamados piratas dos rios costumam acontecer na região do Estreito de Breves, no Pará, entre Tefé e Coari, no Amazonas, e no Rio Madeira, em Rondônia, segundo a polícia. Nos porões das embarcações tem de um tudo, boa parte mercadorias que abastecem os municípios do interior. Mas são os objetos de valor, como motocicletas, que atraem os assaltantes. Essa balsa, que vinha para o Amazonas, carregada de mercadorias, foi saqueada este mês em questão de minutos. Levaram muita coisa, muita carga foi levada daí. Além do furto de materiais do polo industrial de Manaus, combustíveis também são alvo dos criminosos. Eles revendem em garimpos. E a estimativa é de que os prejuízos para quem trabalha com o transporte de diesel e gasolina somem 100 milhões de reais por ano. Geralmente eles chegam numa lancha potente, geralmente mascarados, às vezes não. Eles amarram a tripulação, ou colocam dentro do purão do rebocador, ou outro lugar qualquer. Aí depois chega uma balsa, com pessoas que sabem manusear uma bomba, para poder tirar o combustível de dentro da nossa balsa. A polícia intensificou as ações no porto da capital. Agora fiscaliza veículos que deixam Manaus. A gente vem, verifica se os dois chassis estão batendo, se a placa está batendo, faz uma verredura justo ao nosso sistema. Uma vez identificando o veículo como produto de roubo ou furto, a gente segura o veículo, contacta a delegacia especializada e o proprietário para devolver. O problema é que falta segurança nos trechos mais críticos, por onde barcos e balsas navegam. Se escondem, às vezes, em engarapés, que a gente passa e à noite, principalmente, você foca e não tem vírgula. Saem os barcos. Os botes vêm de surpresa. Se não tivermos segurança, a bordo de olho, atento para a esteira do navio, é complicado. Aí, ó, saqueamento aí no... Aí as proximidades do puro do capim. Que situação, né? Sabe qual é a característica que a gente mais vê? É a peculiaridade do nosso Amazonas. Nossos rios são as nossas estradas. Isso aí não é clichê, não. Todo mundo já... Isso aí já é batido. Nossos rios são as nossas estradas. E todas essas entradas de água que tem por aí, que são chamadas aí dessas pequenas entradas, alguns são engarapés, como ele falou, são os ramais. Aí você está andando lá na BR-174, vem um ladrão de dentro de um ramal. É como acontece nos rios. E como tem essas pequenas entradas de água nas florestas, onde os piratas acabam se escondendo. E, gente, que tristeza, viu? Vou dizer uma coisa para você. A gente vai passeando aí pelo Rio Negro e vê uma paisagem exuberante, linda. Vê algumas casas que são flutuantes, né? Alguns flutuantes. E a primeira coisa que a gente pensa, vixe, não dá para passar a noite numa casa dessa por causa dos piratas. Então, nós precisamos adequar a nossa segurança dentro das nossas peculiaridades. É como a gente vive aí esse problema de todos os dias, a nossa tríplice fronteira. Nós fazemos fronteira ali com a Colômbia, com a Venezuela, com o Paraguai. E a gente precisa, precisa adaptar toda essa situação que a gente vive todos os dias por causa do tráfico de drogas. Mas, igualmente, com relação aos piratas. Os piratas mataram uma turista que estava acampada e que foi notícia internacional. Os piratas mataram jovens que estavam fazendo um trabalho de caridade, um trabalho social. Fizeram os meninos se jogarem nos rios, no rio, e os meninos acabaram morrendo afogados. Quer dizer, não dá. A gente tem uma série de problemas que precisam ser trabalhados todos os dias. Doze horas e oito minutos. Olha só, na tarde desta terça-feira, um incêndio destruiu uma casa flutuante, uma embarcação na Marina do Davi. Um curto circuito pode ter causado fogo. Vamos ver. Dava para ver de longe. Logo, uma fumaça preta se espalhou. Aí, galera, quem tem suas lanchas, seus barcos, seus jet-ski, esse momento está pegando fogo ali, ó. As chamas destruíram rápido essa casa flutuante. Ela fica a poucos minutos do terminal de passageiros da Marina do Davi, ao lado de outras casas e onde lanchas são guardadas. A suspeita é de que um curto circuito em um aparelho de ar-condicionado tenha causado incêndio. Mas, segundo o corpo de bombeiros, outros fatores contribuíram. A madeira, ela está muito seca nessa temporada. Não chove, chove muito pouco e o calor é intenso. Então, qualquer fagulhazinha nesse material combustível, inicia-se um fogo que passa a ser um incêndio fora de controle e aí ele propaga e se relaxa muito rápido. É coisa de cinco, seis minutos. Todo aquele ambiente, ele estava totalmente tomado. O incêndio aconteceu por volta das duas horas da tarde. Trabalhadores aqui da Marina do Davi foram até o local tentar combater o fogo, mas conseguiram apenas salvar quatro embarcações e uma outra teve perda total. A gente estava aqui conversando aqui na cooperativa e ainda vimos aquela fumaça alta. Ainda vimos logo que era fogo, né? Aí nós corrimos para lá, que é a nossa elanção rápida. Aí embarquemos na embarcação aqui da cooperativa e fomos lá. Chegamos lá, o fogo já estava muito alto. Aí, só que poucos lá tiveram a coragem que nós tivemos, né? De chegar lá e cortar as cordas mesmo do barco, estava muito forte. Ninguém estava na casa no momento do incêndio. Apesar dos estragos, ninguém se feriu. Graças a Deus, mas foi um susto danado, viu? Doze horas e dez minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade sabe o que aconteceu com o Sargento Portilho. Ele foi até uma comunidade que acabou sendo cruelmente, covardemente, assassinado. Pois bem, onze pessoas foram identificadas como possíveis autoras desse crime covarde que aconteceu com o Sargento Portilho. E nesse momento está acontecendo a primeira audiência, audiência no Tribunal do Júri, na terceira vara do Tribunal do Júri, sob o comando do juiz Mauro Antoni. Os onze presos que são acusados de terem matado ou se envolvido na morte do Sargento Portilho estão nesse momento aguardando para as instruções, a instrução e julgamento do caso do Sargento Portilho. Você acompanha aí as fotos dos onze. Começou nove horas da manhã, não tem hora para acabar. É aquela audiência que você sabe que acontece no Tribunal do Júri, que pode entrar pela noite aí. Ela não tem interrupção. E a gente está acompanhando a imagem deles aí. Obviamente que o juiz, o magistrado Mauro Antoni, deve ter tomado providência para preservar os jurados, porque a gente sabe que é um crime muito grave, com envolvimento de facções criminosas, com envolvimento de tráfico de drogas. E por causa da, simplesmente, da situação de ele estar com uma camisa de farda da polícia militar, ele foi pego e foi morto covardemente, foi assassinado covardemente por todas as pessoas que foram indiciadas ainda em inquérito policial, durante as investigações da polícia civil, e, posteriormente, agora, foram encaminhadas ao Tribunal do Júri. E, nesse momento, acontece a audiência na terceira vara do Tribunal do Júri. Outras informações você acompanha durante a nossa programação e às seis e vinte da noite no nosso Jornal em Tempo. Covardemente assassinado o Sargento Portilho. Trazemos essas informações para você. Daqui a pouco a gente traz, mais tarde, outras informações no Jornal. Doze horas e onze minutos. A gente continua falando de incêndio e a gente vai trazer para você que, na mesma tarde, uma área de mata pegou fogo na Avenida das Torres, ontem à tarde ainda, né? Na zona leste da capital, próxima ali é uma subestação de energia elétrica. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, ainda bem. Dois carros foram usados para conter o fogo. Você está acompanhando as imagens. Ninguém se feriu, mas a fumaça prejudicou o tráfego de veículos na área. Este ano, mais de sessenta fogos de queimadas já foram registrados na capital. Por quê? Nós estamos passando por um período muito quente e muito seco. Você vê que você olha para o céu, só tem aquela nuvem preta passando, muita ameaça de chuva, mais água que é bom, nada. O que acontece? O sol, como está muito forte, acaba causando esses pequenos incêndios. A gente não tem aí nenhuma informação que foi um incêndio causado pela atuação da pessoa, né? Pode ter sido um incêndio em decorrência de um caco de vidro, né? Algum objeto muito seco que o sol bateu, os raios solares e acabou proliferando esse incêndio, que não tem como controlar porque está muito seco. E de fácil proliferação, justamente por causa do clima que a gente tem vivido nesses últimos meses, tá, minha gente? Então a gente tem que prevenir, tem que evitar jogar lixo, porque lixo infelizmente causa muito incêndio e a gente está aí trazendo mais uma situação dessa. Ainda bem que não houve nenhum perigo. 12 horas e 13 minutos, a gente tem mais uma dica de professor, dica da professora doutora em Biologia, que traz esse recado para a gente, já que tem Enem aí em novembro e a gente tem que estudar com antecedência. É a doutora em Biologia, Eliane Santos. Vamos ouvi-la. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Biologia. A Biologia, como todo mundo sabe, é a ciência da vida. Dentro do tema, nós vamos abordar a evolução das espécies, que são mudanças que ocorrem ao longo das gerações. E um dos processos é a seleção natural, que são adaptações aleatórias que as espécies sofrem ao longo das gerações. E se forem benéficas, permanecerão. Se não forem, a espécie será extinta. Um exemplo que nós temos são duas populações de insetos, uma marrom e a outra verde. Os pássaros, preferencialmente, irão atacar as espécies verdes, enquanto as marrons permanecerão e se reproduzirão em maior taxa. Ao passar das gerações, as espécies marrons continuarão sobrevivendo e as espécies verdes possivelmente irão ser extintas. Então, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Vamos lá aprender uma receita super saudável, 12 horas e 14 minutos. Tem menu saudável aqui no nosso programa da comunidade. E a Ed vai ensinar a gente a fazer uma super panqueca. A Ed, tudo pronto aí? Tudo prontinho. Vamos começar. Vamos começar. Não tem vinheta não, hoje não está sendo um mundo seco. Então, gente, vamos lá. Para nós fazermos a receita, não vamos precisar de água, tá? Toda panqueca, né, leva leite, mas eu não vou utilizar o leite, eu vou utilizar água, tá? Daqui a pouco vai aparecer a receita toda aí, que eu vi Cristiano Loureiro fazendo bem cedinho, preocupado, agarrado nessa receita. É uma xícara e meia massa de água. Nós vamos precisar de aveia, tá? Meia xícara de aveia, tá bom? Meia xícara de aveia. Nós vamos tirar o leite da aveia, tá? Então, esse aqui que vai ser o nosso leite. Aqui o trigo, tá? Toda panqueca leva o trigo, né? Vamos colocar aqui o trigo, tá bom? Quanto de trigo? Pode ser uma xícara de trigo. E um pouquinho de óleo. Eu estou utilizando aqui o óleo de semente de girassol. Um quarto de óleo de semente de girassol. Você pode colocar na massa. Vai precisar de mais óleo? Não. Eu vou utilizar aqui um pouquinho de açafrão para ela pegar uma cozinha, minha massa de panqueca, tá? Essa que eu trouxe, Márcia, eu coloquei beterraba. Então, se você não quiser colocar açafrão, pode colocar couve, beterraba, que aí fica da cor que você quiser. Que dá uma cor legal. É até interessante para pegar as crianças e falar, olha só que bonitinha a comida, né? Porque criança tem que pegar muito pelo visual, né? Isso mesmo. Então, a gente escolheu aqui, eu estou escolhendo aqui para ficar um pouquinho amarela, tá? Ok. Então, nós vamos bater esses ingredientes e aí nós vamos fazer a nossa panqueca. É super fácil, super rápido, tá? Já está quente aqui no primeiro? Já. Além de ser rápida, é super nutritiva, porque tem aveia, né? Então, aveia é cheia de fibra e ela é ótima para, né, gente? Então, nós vamos agora fazer aqui, Márcia, colocar um pouquinho de óleo, tá? Só para dar uma untadinha. É, dá uma untada aqui. Uma lambuzadazinha. Isso mesmo. Bem rápido. Essa frigideira não precisa de óleo, mas a gente coloca para dar uma contida no calor e não queimar nesse primeiro contato que tem aí com a comida. E aí, gente, olha, ela é super fácil, tá vendo? Não precisa de ovo, não precisa de leite. E aí a gente vai colocar aqui, né, para fazer a nossa panqueca. Eu só estou fazendo uma demonstração aqui, porque eu já trouxe pronta, né, de casa. Uma ali para vocês provarem aqui. Aí a gente deixa sempre ela bem fininha, massa, tá? Olha, faz isso aqui, aí eu vou... Agora eu vou virar, né, e já vai estar pronta. Aí vamos colocar aqui o nosso recheio. Agora, esse recheio, você já ensinou aqui, é o de carne de jaca. Eu já ensinei isso, como fazer uma carne de jaca, né, aqui, mas também você pode estar utilizando em casa o que você tem. Pode estar colocando aí, né, um picadinho, um picadinho, um champignon, um copo melo, um milho, uma azeitona, ou mesmo o frango que você tem em casa, tá bom? Tu vai conseguir virar essa... Vou, ela é super... Peraí, mostra aí como ela já está soltando. É, ela já está aqui soltando, ó. Super fácil de... Tem que ficar bem fininha, né, Ed? Tem que ficar bem fininha, que é para poder... Olha, ela fica uma massa, olha, massa assim, bem... Bem macia. Quase transparente. Isso, e aí eu estou fazendo nessa cor aqui, que é a cor de açafrão. Impressionante, como não precisa de ovo mesmo, né? Não, não precisa de ovo. Então, assim, quem tem alergia à lactose, né, ou então não está com problema com lactose, você pode estar utilizando essa massa aqui, e é bem simples. Como eu tenho o paladar um pouco pervertido também, por isso que eu e o Ivão Nascimento andamos sempre juntos, eu já imagino logo o recheio de chocolate nessa panqueca. Também, fica super gostoso. Aí tu não põe o açafrão. Morango com chocolate. Vai ficar bem gostosa. Pode ser com banana. Pode ser com banana. Pode ser morango com banana e chocolate. Olha aqui, olha aqui, né? Que ideia boa, hein, gente? Deixa eu fazer assim, acho que vai ser mais fácil. Será, Ed? Meu Deus. Eu estou nervosa ainda, porque eu já acho. Ai, meu Deus, virou. Porque eu que joguei. Eu que joguei o olho gordo aí na comida da Ed. Olha, gente. É porque ela falta dourar mais um pouquinho, Márcia. Mas virou. Ela está molinha, ó. Deixa ela ficar mais douradinha. Agora, o pronto aqui, ó. É super fácil. Posso pegar aqui, né? Você vai montar conforme você, né, quiser. O recheio que você tem em casa, você vai montar. A massa vai provar essa. Essa aqui nós colocamos beterraba. Deixa eu mostrar aqui na câmera do chão. Aí ela fica bem vermelhinha. Ó, você está vendo que a massa está meio rosa, tá vendo? Isso. Ela fica bem rosinha e com molho de tomate fica mais... Aí ela botou ali um queijinho. Isso. Eu coloquei o queijo vegano que nós usamos lá, tá? Mas você pode estar utilizando o queijo que você achar melhor. Olha, a gente vai fazer o nosso agora premiado agora, tá? Não diga alô, diga é de sabor natural. Lugar de alimentação saudável. Aí vem o novo conceito e maquiagem na minha cabeça. Que ódio. Não diga alô, diga é de sabor natural. Lugar de alimentação saudável do coroado. Alô? É de sabor natural. Lugar de alimentação saudável. Acertou. Ainda bem. Porque apresentadora ia errar, hein? Daiana, obrigada por participar, viu, Daiana? Obrigada por participar, até. Show! Vem buscar amanhã, viu? Fala com a nossa produção, Daiana. Produção, pega a ligação da Daiana aí, Ed. Obrigada, Ed. Eu que agradeço a oportunidade, viu, gente? Até a próxima. Olha, vamos pro intervalo, né, diretor? Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos pro intervalo com essa imagem, que é a imagem da panqueca da Ed aqui, ó. Olha aqui o meio dela aqui, toda cheia de carne de jato. Agora eu consegui virar também, Márcia, ó, já. Já conseguiu virar. E a gente vai rechear pro pessoal que tá aqui em casa. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não vai daí não. Eu vou comer.